E agora veremos um garoto meio abusadinho e que claramente não enxerga o perigo em sua frente. Estou falando de Mohamed Alay Jr. Ele não tem escrúpulos e consegue deixar o ser vivo mais poderoso do planeta extremamente irritado. O garoto é simplesmente louco. Pelo visto, só conversar não vai adiantar nada. Eu não vou me segurar. Sua velocidade é boa. É muito rápido. É até mais rápido que um jab. Agora, aí vai um teste de verdade. Conhecido como o fenômeno Alay Gari. Agora, o que vai fazer? Se você escolher se deitar pra mim, eu vou simplesmente sair daqui. Falou. Seu maldito! O que é que houve? É um ataque terrorista!